Amélia Caliombo da Rosa é meu nome, sou mediadora da segurança social e de forma gratuita posso ser sua representante legal perante o Instituto Nacional de Segurança Social. Para lhe ajudar na execução das suas obrigações declarativas e contributivas, dar apoio e suporte na inscrição de novos trabalhadores, vincular e desvincular trabalhadores, dar apoio aos segurados e pensionistas no requerimento de prestações sociais. Para isso, basta enviar um e-mail para o Priscila Caliombo, arroba, gmail.com ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp número 923-612145. Aguardo por si, por uma segurança social para todos.